Essa sexta ficou marcada para o torcedor do Atlético como a sexta da despedida oficial do Vitor Bueno, né? Eu não vou falar que o Vitor Bueno chegou a ser um ídolo, porque acho que passou longe, mas um jogador importante nas últimas duas temporadas. Em 2022, foi um reserva útil em alguns momentos e acaba ficando marcado por ter disputado como titular uma final de Libertadores pelo Atlético. Em 2023, aí sim, um dos principais jogadores da equipe e o próprio Vitor Bueno disse, né? O lugar que ele voltou a sorrir, o lugar que ele voltou a viver um grande momento, desde o Santos, onde ele aparece como revelação do Campeonato Brasileiro e deixa claro que no Atlético viveu até um momento melhor que no Santos. E depois dessa declaração do Vitor Bueno, eu fiquei pensando, né? Quantas temporadas de auge a gente não vê recentemente no Atlético, né? Se você for parar para pensar, independente da qualidade do jogador, tá? Porque eu acho que, assim, o Atlético ele proporciona que o jogador seja craque ou seja um jogador até ruim viver a sua melhor versão. Eu digo pelo menos 10 nas últimas temporadas. Acho que o Rony viveu a sua melhor versão no Atlético. Acho que o Nicão viveu a sua melhor versão no Atlético. Acho que o Pablo viveu a sua melhor versão no Atlético. Acho que o Thiago Heleno viveu a sua melhor versão no Atlético. Acho que o próprio Renan Lloyd viveu a sua melhor versão no Atlético. Acho que, enfim, o Vitor Bueno viveu a sua melhor versão no Atlético. Teranjo viveu a sua melhor versão no Atlético. Renato Kaiser viveu a sua melhor versão no Atlético. Tem mais gente, mano, se você for parar pra pensar Ai meu Deus, me ajuda aí, cara O Leo Cittadini viveu sua melhor versão no Atlético Então, assim, é comum jogadores se encontrarem no Atlético É comum os jogadores viverem seu momento de maior brilho no clube Porque, eu falo pra vocês com tranquilidade Mesmo com erros, mesmo com indícios de amadorismo Mesmo com momentos conturbados É muito tranquilo dizer que o Atlético ainda é uma ilha de organização E de pensamento de futebol no Brasil Acho que nenhum clube foca tanto em futebol E oferece uma estrutura pra que os jogadores possam entregar o melhor possível Como o clube Atlético Paranaense O Vitor Bueno é um caso desse Só que, beleza, passado muito legal O Atlético conseguiu desenvolver e potencializar vários E acho que o Atlético tem esse poder mesmo Só que eu quero saber de 2024 Qual vai ser o jogador Que o torcedor do Atlético vai ver A melhor versão Vai ver o momento de aulas Vai ver o momento de destaque E essa conversa é interessante Porque eu acho que existem algumas boas opções Algumas excelentes opções E eu quero começar pelo Canob Porque, mesmo tendo pontos de crítica forte ao Canob Eu ainda acho que a linha de crescimento do Canob não parou em 2023 Porque, beleza, 2021 melhor jogador do Campeonato Uruguaio Papapá PPP Um 2022 péssimo Um 2023 crescimento E acho que ele pode continuar entregando mais em 2024 Só que a questão é Quanto mais? Porque já foi um Canob muito importante em 2023 Um ponta de 15 participações em gol Decidindo momentos importantes Chamando a responsabilidade em momentos importantes Então, acho que quando a gente fala em auge técnico Eu acho que até pela idade 25, 26 anos Pelo desejo de permanecer na seleção uruguaia Por um treinador que eu acho que vai ter capacidade de potencializar ele O Canob, de alguma maneira Eu vejo ele se aproximando desse auge técnico E sendo um ponto ainda mais desequilibrante Ainda mais útil Ainda mais competitivo para o Atlético Aí você olha para outras posições, né? Eu acho que não tem como não falar do Christian Porque a expectativa do Christian Para atingir o seu auge técnico Não é um Christian Que vai jogar muito mais bola do que ele joga É um Christian que vai conseguir ter uma sequência Tendo uma sequência capaz De se manter saudável Se manter competitivo É aquele jogador completo Eu sei que muita gente não enxerga o Christian Que eu enxergo Direito de cada um Respeito a opinião Mas quando eu falo do Christian Eu falo de um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro Não é à toa que o Diniz e o Abel queria um Christian Um cara que tem passe curto, passe longo Condução de bola Finalização de média longa distância Sabe entrar na área Sabe jogar entre linha O que é que falta? Sabe pressionar É um dos jogadores mais intensos do elenco O que é que falta? Falta esse cara ter sequência Falta esse cara não se machucar Falta esse cara estar preparado para os momentos mais decisivos da temporada Porque ano passado, por exemplo Não estava à disposição contra o Bolívar E eu tenho certeza que se tivesse à disposição contra o Bolívar O Atlético teria se classificado para as quartas de final da Libertadores Outro nome que eu aposto bastante, 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 bastante É o nome de Bruno Zappelli Esse aí pra mim é um projeto de craque Um projeto de craque que eu acho que Num primeiro momento no futebol brasileiro eu dou boa resposta No Belgrano Existia toda uma expectativa Já era uma realidade no futebol argentino Só que existia dúvida Como vai ser no futebol brasileiro? Como vai ser a adaptação? Jogos ruins, tá? Eu não tenho problema de admitir que o Zappelli teve jogos ruins Mas eu sei que os jogos ruins do Zappelli São justificáveis E por isso que eu exalto muito mais os jogos bons Os gols, as assistências Os momentos que ele enfrentou Os principais times do futebol brasileiro Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro E apresentou um bom nível E a partir do momento da saída do Vitor Bueno Que a gente falou no começo do vídeo Abre um espaço pra ele ter algo que O Vitor Bueno só conseguiu decolar a partir de sequência Então o Vitor Bueno deixa um espaço Pro Zappelli brilhar O Vitor Bueno deixa uma brecha Pro Zappelli viver sim Quem sabe esse momento de protagonismo Capacidade de passe Capacidade de enfiar uma bola Capacidade criativa Capacidade de entrar na área pra finalizar Isso a gente sabe que ele tem Só que a gente quer ver ele ainda mais influente Ainda mais participativo Ainda mais desequilibrante Eu bato muito na teca do desequilibrante Porque eu acho que o Atlético precisa ter jogadores Que desequilibram Os jogos no Campeonato Brasileiro Os jogos na Copa do Brasil E naturalmente na Copa Sul-Americana Vão ser muito equilibrados Último De uma lista de quatro Léo Godoy Sei que o torcedor do Atlético ainda não sabe o que esperar do Léo Godoy Até porque ninguém tem a obrigação de acompanhar o futebol argentino Mas a gente tá falando não de um lateral A gente tá falando de uma flecha A gente tá falando de um lateral de muito apoio A gente tá falando de um lateral de muita força E de muita capacidade de criar soluções no último terço Um jogador agressivo Um jogador de imposição Um jogador de velocidade Um jogador de arranque É um cara que vai botar a bola na frente Vai chegar na frente da marcação Vai cruzar com qualidade Vai entrar na área Vai levar perigo E esse cara que também chega num momento de auge da carreira Chega nesse momento de brilho da carreira E eu acho que todo jogador precisa ser potencializado e valorizado nesse momento E o Léo Godoy é mais um Óbvio que a gente pode ter um Gamarra brilhando Um Esquivel brilhando Um Eric fazendo uma temporada melhor do que ele fez Sabe? Um Pablo jogando tão bem quanto 2018 Quem sabe o atacante que for chegar aí Um Peterson brilhando Mas acho que esses quatro Eles podem assumir o papel que acho que em 2021 foi do Nicão 2022 do Terence 2023 do Vitor Bueno E hoje existe essa lacuna Quem vai viver o momento de mais brilho Valeu pessoal? Tamo junto É nóis Forte abraço